Música Ei gente, Alzira aqui, Quintal da Zizi. Pois é, para vocês que ainda não assistiram ainda o meu vídeo anterior sobre a fábrica de vasos, eu convido vocês a estarem assistindo. Eu aproveitei a viagem que eu fiz à Bahia, né? Eu estou em outra cidade aqui que chama Posto da Mata. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, gente, que eu moro na divisa entre o estado do Espírito Santo e da Bahia, bem pertinho do outro, eu aproveitei para poder passar aqui. É um lugar que eu amo, que tem muitas plantas. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, chama Quintal 101. Fica na BR-101 aqui, em Posto da Mata, indo em direção a Teixeira de Freitas, Caravelas, Alcobaça, Porto Seguro, Nova Viçosa, Mucuri. Para vocês que querem aí, né, o que vão passar, indo para as praias da Bahia, aqui é um ponto maravilhoso, tem de tudo. Tem artesanatos, tem uma comida maravilhosa e tem uma garden. Então como tem uma garden aqui com muitas plantinhas, toda vez que eu passo indo ali para a Teixeira, eu passo aqui, aqui é parada obrigatória para a Zizi, para ver as plantinhas. Então no decorrer desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês aqui, as plantinhas aqui do quintal, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, já vão aí comentando, tá? E é isso. Então, já estou aqui. Não dá nem para definir o que é mais bonito aqui desse lugar. Nós vamos estar mostrando as belezas aqui, mas principalmente as plantinhas. Eu vou estar escolhendo algumas aqui para mostrar para vocês. Não é muitas não, né, gente, que eu não tenho dinheiro para comprar, as que eu gostaria, mas de pouco a pouco a gente compra uma aqui, outra ali, uma amiga doa onda aqui, outra ali, mas eu vou estar mostrando para vocês. Vem comigo ver essa lindeza aqui. Aqui, gente, ó. É uma fonte, olha que coisa mais linda. É um pocinho que funciona como uma fonte. Olha que coisa linda. Olha aqui. Ok. Eu vou mostrar para vocês a holocazia, gente. É uma planta que eu amo. Essa está bem bonita. E já está bem grande também. Tem ela sim, e tem ela menor. A menor está R$ 36,00. E essa maiorzinha aqui está R$ 65,00. E R$ 5,00. Não sei quanto que custa aí na sua cidade. Fala para nós aí. Eu não sei se eu vou conseguir levar ela hoje, mas vou ficar pensando. Até o final do vídeo eu falo com vocês. Vem comigo aqui, vem me acompanhando. Ah, tá. Tem maranta, gente, olha. Acho muito linda. A maranta está R$ 24,00. Está vendo? O vaso está bem cheinho, está bem bonito. Tem muitas plantas, gente. É uma variedade enorme de plantas. Olha que coisa mais linda. Aqui a begonha, olha. Está R$ 28,00. Está bem grande, viu? Vale muito a pena, porque está bem bonita essa begonha. Está linda. Aqui em cima, tudo é begonha. Olha que coisa linda que está a begonha. Olha aqui. Olha aqui. R$ 36,00. Olha aqui. Bem bacana. Peperômia melancia. A queridinha, gente. Todo mundo ama essa plantinha. Está bem grandinha também. R$ 18,00 o pote. O preço está bem bacana. Olha essa como é que está linda. Olha. Bem bacana. Está vendo? Não está muito molhada, gente. Essa planta não gosta de solo encharcado. Então, se você quer ter uma peperômia aí, eu tenho um vídeo ensinando como cultivar a peperômia. E são várias aí que eu estou dando dicas. Assista meu vídeo aí das peperômias. Tem mais. Samambaia. Essa eu vou levar. Essa está R$ 15,00. Olha que coisa linda que está essa samambaia. Essa eu vou separar, porque essa eu vou levar para a minha coleção. Então, eu já tenho algumas. Eu ainda não fiz vídeo para vocês de todas. Mas essa eu vou levar para fazer parte da minha coleção de samambaia. Vou deixar aqui. Paradinho. Ah, tá. Eu já separei aqui também uma patinha de urso, gente. Ela implica comigo. Eu tenho uma lá. Está bem pequena. Mas eu achei essa com o tamanhozinho bem maior. Está R$ 10,00. Mas está bacana o tamanho. Olha, eu vou levar também, que eu vou pôr em um potinho de barro. Assista meu vídeo aí, que eu fiz lá na cerâmica, onde faz vasos de barro, na cidade de Teixeira de Freitas. O vídeo anterior é lá na fábrica. Assista aí, que vocês vão entender. E esse aqui vai para um vasinho de barro. Vou separar aqui também. Bora mais aqui. Vamos garimpar, gente. Agora é hora de garimpar as plantinhas. Olha, tem mini antúrio. Lindo. Não tem preço. Não sei se tem esse. Não estou enxergando. Mas tem assim. Não tem preço, não. Esse aqui está R$ 28,00. Olha que lindo. Eu amei esse, olha, gente. Olha que lindezza. Olha que diferente. Muito bonito, né? Esse também não estou conseguindo ver o preço, gente. Está apagado. Não dá para ver. Mas está bem bonito aqui. Olha aqui. Que perfeição. Olha que coisa mais linda. É uma peperômia. Olha, gente. Essa eu não conhecia. Mas está perfeita. Olha. Vê se eu acho o preço. Essa está R$ 45,00. Continua aqui parecendo uma árvore de Natal. Porque eu fico muito empolgada, gente. Achei essa aqui. Bem grandinha já. Já está em formato de árvore. É um iônio, né? Está R$ 22,00. Vou pensar se levo. Estou pensando ainda. Vou deixar ela por enquanto. Mas tem uma variedade boa de suculentas aqui, como vocês podem ver. Tem bastante. Esse aqui, eu acho que é rabo de gato. Está bem cheinho o vaso. Está bem bonito. Tem uma variedade grande. Essa begônia aqui está enorme, gente. Olha que linda. Olha que linda. R$ 92,00? R$ 94,00? É? Não, R$ 95,00, né, gente? Olha aqui. É isso. Mais linda, né? Mas acho que não cabe no meu orçamento, não. Acho que ela vai ficar para a próxima. Mas vou levar. Essas duas aqui, ó. Eu vou levar. Está vendo? Vou levar. Não sei a identificação. Se vocês souberem, me falem aí. Essas duas aqui vão ficar separadas para eu poder levar. Olha que lugar lindo. Aqui no mesmo lugar, gente, tem essa casinha de barro. Olha que coisa mais linda. Olha para vocês verem. Deixa eu levantar aqui para vocês verem, ó. Cheio de artesanato. Cheio de plantas. Fala para mim aí se não é lindo aqui esse local. Olha aqui. Vem para cá, que ali tem uma cascata. Coisa mais linda. Vem cá para vocês verem. Olha. Que coisa. Olha que lindeza isso aqui, gente. Olha essa mambaias. Que coisa linda, ó. Tudo muito perfeito, né? Eu amo vir aqui, gente. Isso aqui transmite uma paz. Acho que é coisa de quintal, né? E a gente que gosta de quintal, a gente tem essa paz quando a gente está no meio das plantas. É muito bom aqui. Tem vários locais aqui lindos, ó. E muitas plantas. Ó, dá para sentar um pouquinho assim. Curtir um pouquinho. Tomar um café. A maculata está R$ 210,00. Esse daqui, ó. Mas está perfeito, ó. Mas olha o tamanho dessa planta, né? R$ 200,00, gente. Essa begônia maculata, ó. Eu vou, gente, esperar baratear. Ou então comprar uma menorzinha no futuro. Que também não vai ser hoje, não. Mas no futuro, quem sabe, né? Mas ela ainda está dentro dos meus planos. Pode ter certeza. Vem para cá. Vem conhecer mais aqui. Olha que lindo que está isso aqui, ó. Coisa mais linda. Olha que lindeza. Olha essa. Olha essa trandescântia. Que coisa linda que está, gente, ó. Isso é uma trandescântia. Essa eu acho que é a zebrina. Mas está muito perfeita. Olha. Coisa linda que está. Muito linda mesmo. Está penduradinha aqui, ó. Muito linda. Está arrastando no chão. Uma lindeza. Tem muita planta bonita aqui. Olha. Aqui fica as orquídeas, ó. Orquídeas, samambaia. Eu acho que essa é a Amazonas. Olha que linda, tá? Muito linda. Apaixonada com essa samambaia. Enfim. Vou deixar vocês aí vendo as belezas aqui desse lugar. Fala pra mim aí, gente. O que vocês acharam. Se vocês concordam comigo que esse lugar aqui é lindo. Tem coisas aqui, assim, esplêndida. Muito lindo lugar. Você passando aqui pela BR-101, em direção a Porto Seguro, Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça. Você pode estar parando aqui pra almoçar e ainda levar umas plantinhas, comprar uns artesanatos, assinara. Seus colaboradores aqui são ótimos. O atendimento aqui é ótimo. Vocês vão amar esse lugar. E a comida é maravilhosa, gente. Gente de Deus. Eu achei que já tinha acabado. Eu não dou conta disso, não, gente. Olha aqui. Esse filodendro, gente. Que coisa mais linda. Olha se eu dou conta disso. Quando eu penso que eu já vi tudo, eu me deparo com essa coisa linda. Olha o outro ali, ó. Olha esse aqui, enorme. Olha que coisa. Olha as folhas disso, gente. Esse aqui também é uma espécie de filodendro. Eu não vou saber identificar. Mas tá muito lindo aqui. Olha pra vocês verem. Tá nesses suportes aqui, ó. Ela vende também aqui vários cachepôs, vários vazinhos. Tem muita coisa linda nesse lugar, viu? Vocês vão chegar aqui e vão ficar apaixonados com tanta lindeza que tem aqui nesse lugar. Eu vou mostrar pra vocês também um pouco de plantas que tem aqui por lá de fora. Olha. Coisa mais linda. Eu acho que é uma espécie de copo de leite, né? Bem bonita, bem diferente, ó. Muito lindo. Olha as eras. Samambai. Olha que lindo. Olha aqui. Véu de noiva, gente. Essa planta é muito linda, delicada. Eu tenho ela lá em casa, no meu quintal. Qualquer dia desses, eu vou mostrar pra vocês. Ah, tá. Eu tenho essa aqui também, gente, ó. Olha aqui. Coisa linda. E pomeia. Ou batata roxa. Olha que coisa linda. Tem ela dessa cor. E tem ela nessa cor. Essa daqui ainda é meu sonho de consumo, ó. Que é a ipomeia, verde e limão. Um dia desse, eu terei uma dessa. Muito linda. Amo. Ah, tá. Essa aqui é uma petúnia, gente. Olha que coisa mais linda essa planta. Olha. Olha. Olha a cor, gente. Muito linda, né? Tem cactos ali. Olha o tamanho dos cactos. Rosas do deserto. É planta que não acaba mais. E tem glória da manhã, gente. Eu sou suspeita de falar sobre ela. Porque eu tenho ela lá em casa. Que eu levei daqui também. E ela é muito linda. Muito linda, gente. Gente, tem muito cróton aqui também, ó. A partir de R$35,00. Tem uma variedade grande, ó. Tem cada um mais bonito. Olha que lindêsse esse eu não tenho. Tenho vários dos que tem aqui. Mas esse bonitão que eu mostrei aqui primeiro eu não tenho. Esse aqui tá perfeito, gente. Olha que lindo. Esse eu não sei se eu tenho. Se eu não tiver, eu tenho um bem parecido com esse. Tá bem bonito. Bora. Tem muita coisa linda aqui, ó. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha aqui. Olha. Gente, olha que coisa linda isso, gente. Essas aqui são plantas pra pergolado, gente. Se você tem um pergolado aí, ou um lugar, uma tela. É ideal esse tipo de planta aqui, que são as trepadeiras. Olha ali também. Tem as... Primavera, né? O bugueville. Não sei como é que você conhece aí. Uns chamam de bugueville. Outros chamam de primavera. Olha que lindas essas. Tem várias cores. Tem brancas. Tem várias cores aqui. Tem assim, vasos, ó. Se você não quiser usar ela como uma trepadeira, você pode usar num vaso, assim, no meio do quintal. Pra mim, que gosto de cor, gente. Por mim, eu teria todas. Você sabe que eu gosto de um quintal colorido. Eu tô no lugar certo. Porque isso aqui é esplêndido. Essa parte aqui, ó. Fica no tempo, no céu aberto aqui, sabe? Na chuva, no sol. São plantas que resistem ao sol e à chuva. Eu vou mostrar pra vocês mais que tem ali, ó. Tem uns coleus. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem muita coisa linda aqui. Olha aqui. Tem várias espécies de coleus. Tudo enorme já, ó. Olha. Que lindeza. Tem planta que não acaba mais. Eu fico perdida. Tudo muito lindo. Lírio da paz. Coleu. Pimenta. Samambaia. Trandescântia. É planta toda. Tem dracena. Tem ficus lirata. Olha aqui. Esse aqui tá meio queimadinho, né, gente? Porque essa planta é uma planta de sombra ou meia sombra. O deles aqui tá exposto ao sol. Ela não tá gostando muito daqui, não. Então fica a dica aí pra vocês que tem essa planta. É uma planta de dentro de casa. Ficus lirata. Olha como é que a deles tá meio queimadinha aqui, ó. Porque ela não é uma planta que suporta sol direto. Essa é a minha dica pra vocês que tem uma planta dessa aí. Mas tem muitas plantas. Olha aqui. Olha. Olha aqui. Eu acho que é um tipo de himbisco. Olha que coisa linda. Tá em botões ainda, ó. É um himbisco pra quem tem grandes espaços, né? É o ideal. Então, é isso. Essa plantinha aqui, ó, eu não conhecia. Tô vendo aqui hoje pela primeira vez. Chama capuchinha. Não conhecia ela. Ela é comestível. Ela tá aqui junto ali da arruda, do tomilho. Tem vários temperinhos e ela tá no meio, porque pode comer essa florzinha, gente. Olha que coisa linda, ó. Vou colocar ela aqui. Caputinha. Capuchinha, né? Sei lá. Não lembro direito o nome. Fala pra mim aí se vocês conhecem. Tá. Olha o que eu achei aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Essa não tem jeito, não, gente. Essa eu vou levar. Eu vou levar, porque já tem um tempinho bom que eu tô buscando por essa lindeza. E hoje eu achei. O preço, eu acho que tá dentro da média, né? Acho que é 65, né? 65 o vaso. Mas como o vaso, ó, tá com duas... É. Ele tá com a torceira de duas aqui, ó. Então dá pra eu fazer dois vasos. Um maiorzinho, outro menor. Eu vou levar essa lindeza. E é isso aqui, olha aí. Tem muita coisa linda aqui. Dá vontade de levar muita coisa. Mas por hoje já deu, né? A zizinha que não dá conta, não. Já foi vazinhos. Assista meu vídeo anterior aí dos vasos de barro. Agora plantinhas. E minha cota por hoje acabou, gente. Não tem mais jeito, não. É isso mesmo. E se vocês gostaram do vídeo aqui no Quintal 101, deixem nos comentários. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva aí, Quintal da Zizi. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fique com essas lindezas aqui desse lugar maravilhoso. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.